Pessoal, nós vamos começar, queria reforçar o pedido do pessoal para poder clicar no joinha, tem que sair do chat, só clicar no x que tem aí em cima, consegue sair do chat. Então, a gente vai começar, vamos fazer uma prece, para a gente poder já buscar a nossa conexão com o mundo espiritual. Então, nós vamos nesse momento, nos ligando aos nossos mentores amigos, às equipes espirituais que sustentam o nosso planeta, aos mentores ligados a Ismael, que sustentam o nosso Brasil, aos mentores da Aliança Espírita Evangelica, pedindo que os nossos amoráveis condutores, protetores, possam estar conosco neste momento, para nos ajudar a colaborarmos com o nosso coração e a nossa mente, para a elevação de cada um de nós neste momento, para a nossa elevação, para que sejamos luz e possamos expandir a luz, que a luz de cada um de nós neste momento possa aclarear o nosso planeta, possa envolver a nossa terra, possa banhar o nosso Brasil em seu contorno geográfico, o dourado de Ismael, que vai penetrando por terras brasileiras, que vai penetrando por todo o interior, norte, sul, leste, oeste do país, recebe esta chuva de luz, clareando todos os estados, clareando o coração do mundo, a pátria do Evangelho, que esta luz, Senhor, envolva os nossos governantes, que esta luz envolva o nosso presidente, os seus ministros, os governadores, os prefeitos, a fim de que a participação de cada um seja efetiva para o destino certo deste país, que é a sua condição de coração do mundo e pátria do Evangelho. Envolve, Senhor, todas as religiões, todas as culturas, todas as filosofias que se entrelaçam neste momento em busca do melhor, em busca do bem viver e do viver bem consigo mesmo, que sejamos todos de mãos unidas e que estejamos todos entrelaçados em paz para que a unidade prevaleça, para que a caridade, que é a mola que nos impulsiona, esteja presente em nossas ações. amparados pelos espíritos amigos, amparados pelos nossos irmãos inconfidentes e banhados pelas energias de Ismael, nós iniciamos a nossa live. Que assim seja. meus amigos, a proposta de hoje é justamente poder fazer um pouco do muito que nos é oferecido pela espiritualidade, um pouco daquilo que realmente todos nós podemos fazer, um pouco daquilo que todos nós podemos nos comprometer. Eu acho que se nós tivermos um pouco mais de entendimento em relação à nossa história, não só a nossa história no sentido físico, não só a nossa história no sentido material, mas tudo que está por trás, tudo que envolve os meandros, os bastidores dessa história que fez com que chegássemos hoje todos aqui unidos nesta live. Eu acho que quando todos nós conseguirmos essa compreensão, quando todos nós conseguirmos entender o nosso papel, diante da oportunidade que Ismael oferece de reencarnarmos no Brasil, acho que conseguiremos dar um rumo diferente para a nossa nação. Então nós vamos retomar alguns aspectos que são importantes para todos nós, em relação ao nosso papel, em relação à nossa participação. Se nós buscarmos no livro Brasil Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Chico Xavier, nós vamos encontrar no prefácio de Emmanuel o seguinte, o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos, mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença, de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais no orbe inteiro. O Brasil terá o seu grande momento no relógio que marca os dias da evolução da humanidade. Se outros povos atestaram o progresso pelas expressões materializadas e transitórias, o Brasil terá a sua expressão imortal na vida do espírito, representando a fonte de um pensamento novo, sem as ideologias de separatividade, inundando todos os campos das atividades humanas com uma nova luz. Ora, veja bem, Emmanuel, nesse exato momento, ele já desenha para todos nós. Qual é o destino do nosso país? Esse prefácio do livro de Humberto de Campos, ele é muito significativo porque a profecia já estava lançada, né? E nós vamos encontrar no próprio livro, um pouco mais adiante, um diálogo que eu acho que é um dos mais enriquecedores dessa história toda, que é o momento em que Jesus está conversando com aquele que mais tarde seria o Henrique de Sagres, o pai das navegações, aquele que estaria facilitando o processo das navegações de Portugal e de todas as outras nações. Então, ele está dizendo para o Rileu, para esta terra maravilhosa e bendita será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor, no seu solo da divose fertilíssimo, todos os povos da terra aprenderão a lei da fraternidade universal. Esse diálogo, essa informação que o Cristo oferece, já determina o rumo que o nosso país iria tomar. Acontecesse o que fosse, qualquer coisa que pudesse acontecer, pela determinação do Cristo, o Brasil já estava envolvido na responsabilidade de ser a Jerusalém renovada, de ser aquela terra que estaria retransmitindo não só o conhecimento do evangelho, mas, principalmente, trazendo para a humanidade uma nova luz de entendimento e, acima de tudo, de prática dos ensinamentos do Cristo. Para isso, Jesus chama o Espírito que, pela nossa história, nós conhecemos como o filho de Abraão, o pai dos Ismaelitas, Ismael, e diz o seguinte, Ismael, manda meu coração que doravante seja o zelador dos patrimônios imortais que constituem a terra do cruzeiro. Ele transmite a Ismael a responsabilidade de ser o condutor da nação, de ser o condutor da Jerusalém renovada. E, para isso, Ismael reúne as incansáveis falanges do infinito que cooperam nos ideais sacrosantos de minha doutrina e inicia desde já a construção da pátria do meu ensinamento. Ora, Ismael recebe do Cristo o Lábaro, a bandeira com o dístico Deus, Cristo, caridade. Ali já estava, pelas mãos de Ismael, pela sua pena, um livro em branco, onde Ismael estaria iniciaria a história do país que estava destinado a provocar, a estimular e a exportar espiritualidade para o restante do planeta. Ora, obviamente que, para isso, Ismael, como preposto do Cristo em terras brasileiras, ele submergiu seu espírito luminoso, quase que materializando-se em território brasileiro e ali ele finca a bandeira do Cristo. Obviamente que com ele desce toda uma corte de espíritos preparados que começam a traçar os rumos do coração do mundo. e que daqui iriam partir entidades no futuro onde estariam todos a serviço do mestre. Semente do evangelho estava sendo plantada no território brasileiro. Ora, através dessa oportunidade, espíritos endividados de outras plagas, de outras regiões, foram trazidos para cá para colaborar no crescimento, no desenvolvimento, no desbravar desta nova terra. Terreno fértil para a plantação e mais tarde para a disseminação do evangelho. Ora, embora os primeiros habitantes, os primeiros colonizadores do Brasil tivessem a missão de transformar essa terra numa terra diferente, obviamente que os velhos hábitos falaram mais alto, hábitos perniciosos, os velhos vícios de mando, de subjugação, permaneceram e eles deram destino diferente aos povos africanos que por aqui chegaram. Ora, isso iria acumular débitos muito grandes, muito pesados, nas costas do nosso território, nas costas dessas próprias pessoas que foram os desbravadores, com algumas exceções, é claro. Então, em pleno século XVIII, na capitania das Minas Gerais, a colônia portuguesa, ela encontrou a sua maior fonte de riqueza no Brasil, o ouro. Mas também, as capitanias das Minas Gerais, elas eram povoadas por poetas, por escritores, por intelectuais. Portugal pesou muito a sua mão na cobrança do imposto. Essa história todo mundo já sabe. As pessoas se revoltaram, a burguesia se revoltou, porque cada vez mais se exigia daqueles que trabalhavam. Ora, nós estávamos vivendo no Brasil o período das sociedades estamentais da modernidade europeia, onde os menores sustentavam os maiores. A nobreza e o clero continuavam sendo sustentadas por uma classe de comerciantes, de pessoas que produziam no Brasil. Ora, mas nós tínhamos também aqui uma classe de estudantes que beberam do conhecimento na Europa, e ali eles encontraram ideais revolucionários, ali eles entraram em contato com as ideias europeias da revolução, das revoluções inglesas, da revolução de 1789, na França, a revolução das revoluções. Eles idealizaram as conquistas dos Estados Unidos da América que já desenvolveram na construção da sua nação o destino manifesto, ou seja, os Estados Unidos foram eleitos para governar o mundo e eles fizeram deste lema sua bandeira. E isso estimulou esses poetas, esses literários, esses intelectuais no Brasil. E o encontro dessa classe burguesa no Brasil, militares, poetas, escritores, advogados, padres, eles se encontravam de forma secreta para começar a idealizar uma nova estrutura revolucionária que pudesse funcionar aos moldes do que aconteceu na Europa, do que aconteceu nos Estados Unidos. A maçonaria foi uma das instituições da qual a maioria deles fizeram parte. então nós tivemos um Inácio de Alvarenga, um Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, nós tivemos um Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa que desenharam a República do Brasil neste momento. Desenharam os ideais sacrossantos que libertariam a pátria e lhes dariam dignidade e trariam dignidade ao povo. Ora, obviamente que muitos desses estavam muito incomodados porque faziam parte de uma burguesia e estavam sendo como é que eu posso dizer a cobrança de imposto em cima deles era muito grande eles tinham uma dívida muito grande óbvio que muitos despertaram pela indignação de estar devendo ao Estado de estar devendo à coroa mas os ideais dos grandes líderes permaneceram. Só que esse sonho não se concretizou por quê? Porque houve um traidor nessa brincadeira toda nessa idealização toda houve um traidor que era justamente o burguês aquele que mais devia para a coroa para ter perdoado as suas dívidas ele entrega todo o restante do grupo. Ora o governador das Minas Gerais o Visconde de Barbacena providenciou automaticamente a prisão de todos e o grupo ficou conhecido como os Inconfidentes porém somente um assumiu a responsabilidade do Levante os outros muitos se acovardaram não não é comigo eu não fiz nada onde já se viu o Alferes Tiradentes que Alferes hoje seria mais ou menos o que fosse um tenente o Alferes José Joaquim da Silva Xavier assumiu a responsabilidade ainda que no início ele tentou negar mas ele assumiu a responsabilidade e no momento da sua prisão ele tinha a oportunidade porque ele estava com uma arma nas mãos ele tinha a oportunidade de balear aquelas pessoas os militares que foram prendendo ele podia fugir ele não o fez ele se entregou a sentença foi a pena capital a morte a morte por enforcamento de todos de todos mas somente o Tiradentes foi executado porque os outros receberam o perdão e foram degredados no Brasil Cláudio Manuel da Costa diz a história oficial que teria cometido suicídio na prisão conversa ele deve ter sido torturado e morto os livros mediúnicos principalmente o Confidências de um Inconfidente relata isso e há evidências realmente de que ele não se suicidou muito bem no dia 21 de abril de 1792 foi enforcado no lago da Lampadosa no Rio de Janeiro o Tiradentes seu corpo foi expostejado esquartejado cortado em partes e essas partes foram para regiões diferentes para funcionar como exemplo para dar o exemplo de que ninguém encontraria os ideais da coroa portuguesa é interessante porque há diversos historiadores que levantam uma série de questões em relação à Inconfidência Mineira uns falam que só teve ganância por parte da burguesia mesmo mas boa parte desses historiadores inclusive um memorialista que é jornalista chamado Eduardo Bueno no seu livro Brasil uma história ele diz o seguinte Tiradentes pode ter sido mero bode expiatório do trágico desfecho da conjuração mineira mas a decência com a qual se comportou ao longo do lento e tortuoso processo judicial e acima de tudo a altivez com que enfrentou a morte tornaram-no no ato não apenas a maior figura do movimento mas também um dos grandes heróis da história do Brasil enquanto a maioria dos conjurados chorava balbuciava e se maldizia trocando acusações e blasfêmias diante dos jurados Tiradentes manteve a dignidade o senso de camaradagem e uma tranquilidade despojada que da mera leitura dos atos sua presença refugie imponente e quase majestosa na sua prisão há uma frase muito conhecida que eu acho que ela se torna extremamente emblemática e a frase mais bonita que acabou saindo da boca do Tiradentes em relação aos seus amigos que estavam todos condenados ele disse o seguinte se dez vidas eu tivesse dez vidas daria para salvá-los se dez vidas eu tivesse dez vidas daria para salvá-los o espírito Tiradentes ao passar pelo enforcamento com esta morte trágica diz os livros mediúnicos que ele não sentiu que automaticamente foi amparado pela espiritualidade recebido por Filipe dos Santos que havia sido um dos revolucionários anteriores a eles e o próprio Ismael o acolheu o espírito preposto de Jesus e disse o seguinte a ele irmão querido resgata resgata hoje os delitos cruéis que cometeste quando ocupavas do nefando míster de inquisidor nos tempos passados redimiste o pretérito obscuro e criminoso com as lágrimas do teu sacrifício em favor da pátria do evangelho de Jesus passarás a ser um símbolo para a posteridade com o teu heroísmo Brasil coração do mundo do pátria do evangelho olha para ser recebido por Ismael demonstra o nível de desprendimento e de renúncia que o espírito teve passado alguns anos tiradentes no mundo espiritual ele se reúne com o grupo Inconfidentes no espaço e traça novos planos para o futuro uma parte do grupo dos Inconfidentes voltaria a reencarnar no Brasil Tomás Antônio Gonzaga renasceria mais tarde como Castro Alves e através do seu trabalho dedicaria toda a sua obra e o seu empenho pela libertação dos escravos e o tiradentes ele ia para onde vou ler aqui um rico insensível diálogo entre o tiradentes e Tomás Antônio Gonzaga realmente conto trabalhar aqui porém enquanto na carne e somente durante o sono ou seja tiradentes continuaria trabalhando no Brasil mas em desdobramento na carne ele estaria em outro lugar sabes que agora estamos interligados a equipes que se deslocam de um canto a outro porque os acontecimentos se entrelaçam entre os hemisférios e é preciso conduzirmo-nos com atenção as vistas das equipes maiores estão voltadas para a França não desconhece que Ismael me tem conquistado para o Brasil e que meu espírito jamais se desligaria da pátria que me custou a renúncia e me deu a redenção mas tenho para mim mesmo que as cortes do escolhido pelo espírito da verdade precisarão não apenas de sábios e cientistas que lhes sustentem a implantação do consolador mas também de pessoas que lhes sintam o apelo formando os primeiros núcleos da doutrina libertadora o tiradentes aqui tomou a decisão de acompanhar Allan Kardec uma parte dos Inconfidentes estaria no Brasil estaria retornando ele foi para a França dar suporte para o trabalho de Kardec continuando acompanhei Dom Pedro I Bonifácio e Gonçalves Ledo creio-me preparado para dar-lhe suporte pelos grupos que dirijo e no meu repouso mas se Ismael me permitir desejo ardentemente contar-me como um dos amigos ainda que anônimo do missionário que baixou a terra e que catalisará o sopro dos espíritos comandados pelo mestre veja bem ele diz o seguinte pelos grupos que dirijo no meu repouso ou seja há uma quantidade de pessoas de espíritos comandados por tiradentes no astral já naquele momento e que esse grupo esses grupos receberiam a sua orientação quando ele estivesse desdobrado porque enquanto na carne enquanto acordado estaria desempenhando na função outra de dar o suporte a Kardec ainda que de forma anônima sem que ninguém o conhecesse de fato Kardec oh perdão de fato o tiradentes reencarna na França essas informações estão no livro Abolição de Mariluza Vasconcelos pelo espírito Tomás Antônio Gonzaga ele reencarna na França e exerce a função de médico homeopata no fundo de sua farmácia ele abriu um grupo mediúnico que estudava os livros do Kardec e faziam sessões mediúnicas o espírito Tomás Antônio Gonzaga foi visitá-lo em espírito e viu o tiradentes já reencarnado e trabalhando na França ainda que de forma anônima para Kardec notem a característica do espírito anônimo não queria nenhum tipo de louvores de cartazes nada trabalhou no anonimato esse médico ele desencarna em 1865 e ao passar para o mundo espiritual automaticamente reassume a sua condição de espírito consciente da sua missão e da sua tarefa e continua organizando e continua administrando os grupos que estavam a ele ligados e ele começa a mandar mensagens para Kardec através dos médiums que deram suporte a Kardec o nome desse espírito doutor de Meure que no obras póstumas é aquele médico que através da mediunidade das meninas e dos médiums que trabalharam com Kardec ele orienta Kardec na sua saúde dizendo para Kardec olha, dá uma maneirada aí porque você ainda tem coisas para fazer e o Kardec escreve algumas coisas sobre o doutor de Meure falando da sua personalidade e um detalhe extremamente interessante é este médico doutor de Meure o Tiradentes já no mundo espiritual que manda aquela mensagem para o Kardec que está em obras póstumas que diz o seguinte você não ficará quando retornar ao mundo espiritual não ficará por muito tempo conosco você precisa dar continuidade ao que você começou o Kardec estima que mais ou menos entre 10 e 20 anos após o seu desencarno ele reencarnaria para dar continuidade mas essa é uma outra história enfim esse espírito continuou trabalhando continuou dando suporte para os rumos do espiritismo ele reencarna depois na Espanha ele foi um sacerdote espanhol não viveu muito tempo após o seu desencarno novamente ele pede a missão de dar continuidade ao seu trabalho de expansão e de apoio à doutrina dos espíritos a doutrina codificada criada por Allan Kardec desenvolvida por Kardec bom um fato interessante nas reencarnações do Tiradentes são algumas características muito peculiares ou ele era militar ou ele era sacerdote ou ele era médico damos um salto muito pequeno no tempo porque o Tiradentes não ficava muito tempo no mundo espiritual ele automaticamente pedia já trabalhos muito rápidos nós vamos ver aí tempos depois no Brasil a chegada de um militar no movimento espírita em 1939 no final de 1939 assume a administração da Federação Espírita do Estado de São Paulo comandante Edgar Armand ele organiza cria novas metodologias para o estudo e a prática da mediunidade cria escolas de espiritismo a escola de aprendiz do evangelho ele ensina as pessoas a administrarem o centro espírita ele inova em todas as áreas ele é um pioneiro em todas as áreas só que há um dado muito interessante na vida do comandante Armand ele como militar da Força Pública do Estado de São Paulo hoje Polícia Militar do Estado de São Paulo atuou em diversas frentes de ação em revoluções e na Revolução Tenentista que começa em 1922 existiram alguns episódios 22 24 25 num desses momentos o capitão Edgar Armand é convocado para ir até a fronteira da Argentina recuperar uma tropa de soldados que estavam sendo cercados pelos inimigos e o comandante daquela tropa estava ferido e não tinha condições de continuar comandando a tropa o Armand vai até esta tropa quando ele chega diante desses que ele dizia que tinha mais ou menos uns 20 soldados ele tem um insight ele encontra ali nesses soldados um grupo de espíritos que estavam ligados com ele em reencarnações passadas e ele diz assim eram soldados que estavam ligados a mim num momento político muito importante no passado no Brasil ele teve esse insight e ele diz o seguinte que por inabilidade dele no passado esses militares foram fuzilados e agora ele competia a ele trazer esse pessoal em colume para São Paulo qual que era a sua ordem ninguém atira em ninguém não são nossos inimigos a ordem do Armand era dar tiro para o alto e apesar de todas as dificuldades ele consegue resgatar essa tropa e volta para São Paulo com todos e ainda recebe tempos depois a visita do comandante da tropa que estava cercando ele para fuzilá-los e o comandante desta tropa foi visitá-lo na sua casa e agradecer a ele Armão se não fosse você pesaria sobre o meu ombro hoje mortes de irmãos nossos ora na sua obra Tiradentes Missionário que é essa daqui ele começa o livro dizendo o seguinte dando uma nota explicatória veio-nos às mãos ditado por espíritos que participaram do doloroso empreendimento historicamente denominado Inconfidência Mineira este emocionante poema por desejarem esses espíritos fazer sentir acompanheiros encarnados e cooperadores agora da doutrina dos espíritos sua leal e preciosa lembrança fazendo esta publicação desobrigamos-nos de um compromisso espiritual que não poderia jamais ser ouvidado estamos diante de um espírito que vem nas suas últimas encarnações decidindo os rumos de uma nação ainda que o ideal do Tiradentes tenha sido aviltado tenha sido impedido porque o movimento da Inconfidência Mineira ele não conseguiu não chegou aonde deveria chegar ainda que os ideais desse espírito Tiradentes não tivesse conquistado materialmente falando seus intentos espiritualmente ele gravou espiritualmente ele gravou na coletividade brasileira um sentimento de pertencimento de civismo de patriotismo na condição de um dos maiores líderes que o movimento espírita teve no Brasil ele teve em suas mãos os rumos do que seria e do que deve ser o espiritismo no futuro um espírito como esse apesar de todas as dificuldades que no seu início ele teve em relação a não adesão de suas ideias por parte do movimento espírita elitista principalmente ao implantar a escola de aprendiz do evangelho o Armón deixa muito claro quais são os rumos do nosso país porque ele seguiu ipsis literis ele seguiu exatamente fielmente a orientação de Ismael continuou recebendo a orientação de Ismael e entregou o recado hoje como um dos líderes da fraternidade dos discípulos de Jesus e como um dos espíritos de maior responsabilidade evangélica no planeta seja como Tiradentes seja como Armón ele não é maior pelo fato de ter sido Tiradentes de ter sido o Papa Gregório IX de ter sido o Dr. Demeuri de ter sido seja lá quem for ele não é maior por isso ele é maior ele é grande porque em um determinado momento ele abraçou duas causas a patriótica intensificou em sua última existência suas duas últimas e especificamente na sua última existência intensificou o destino espiritual do planeta nos apresentando um Jesus desconhecido um Jesus que somente conhecíamos pela cátedra pelo púlpito pelas pregações mas foi com ele que o espiritismo ganhou o corpo depois de Bezerra e Chico Xavier nós temos um momento histórico no nosso país espiritualmente falando nós temos a presença marcante de um espírito milenar que ainda falta muito para muitos de nós se não para quase todos de nós passarmos pelas experiências que esse espírito passou e chegar aonde chegou e mostrar a uma nação qual é o rumo que ela deve tomar então amparado por uma pléiade de companheiros ele não fez isso sozinho hoje no dia 21 de abril celebramos a história de um homem que dedicou a sua vida ao outro ao próximo que abdicou de si mesmo em diversas encarnações para colocar uma semente no nosso coração se nós bebemos da fonte do evangelho iniciático bebemos da fonte de um evangelho praticado no Brasil nós devemos isso a poucos líderes espirituais que nós tivemos um desses líderes foi Edgar Armand o nosso comandante Armand reencarnação reencarnação do tiradentes eu nunca fui a público afirmar isso mesmo no meu livro no tempo do comandante eu não afirmo isso mas se eu estou falando isso agora é porque não me falta convicção e não me falta inspiração para dizer que estamos diante de uma entidade nobre que jamais jamais quis louros de vitória que jamais aceitou qualquer tipo de homenagem jamais quis ver o seu nome estampado em qualquer lugar um homem que quando você fazia qualquer menção elogiosa a ele ele já saia de perto porque não queria saber disso e num momento crucial em que quiseram homenageá-lo na Federação Espírita do Estado de São Paulo ele se levantou e agradeceu e falou muito obrigado eu agradeço a todos vocês por estarem aqui mas não mereço nada disso porque o que faço faço por uma situação específica por algo que eu mesmo me impus uma vontade autoimposta e aquele que cumpre a sua obrigação não precisa ser homenageado quem nós conhecemos que é capaz de fazer isso que é capaz de rejeitar uma homenagem num movimento onde a gente só vê títulos e obras e homenagens para todo todo canto este homem simplesmente deu o seu recado virou as costas e foi embora fez o seu trabalho se hoje homenageamos Tiradentes vamos homenageá-lo pelo motivo justo vamos honrar o seu compromisso e fazer deste mundo fazer deste planeta e fazer do nosso Brasil o coração do mundo e a pátria do evangelho estamos num momento crucial no nosso planeta onde as mensagens estão chovendo de todos os cantos que é o momento de repensar que é o momento de nos unirmos que é o momento de modificarmos a nossa política a nossa economia a nossa relação com o divino com o sagrado à frente nós temos vários exemplos por falta de exemplo não morremos por falta de exemplo não morreremos e hoje o nosso homenageado tem nos pedido constantemente para que não só vibremos pelo nosso planeta mas vibremos por todos aqueles que não levantam a mesma bandeira que a nossa não é momento de ideologia não é momento de divisões partidárias religiosas é momento de nos unirmos em fraternidade e pela extensão do bem que ele nos oferece todos somos convocados a abraçar o planeta a vibrar pelo nosso Brasil na sua condição de coração do mundo e pátria do evangelho façamos jus ao sacrifício dessas pessoas desses líderes dessas pessoas que se desprenderam de si Chico Bezerra Madre Teresa tantos espíritos que vieram deram exemplos e nos ensinaram um caminho o nosso grande homenageado para ser homenageado coisa que ele jamais aceitaria a nossa melhor forma de homenagearmos o nosso nobre Tiradentes é executando as obras com dignidade fazendo a nossa parte e nos unindo em fraternidade que Jesus nos abençoe meus queridos e que verdadeiramente nós possamos entender daqui para frente que o nosso papel como espíritas é o de fomentar neste momento a união entre as pessoas não distribuam ódio não vamos distribuir a separação a divisão vamos nos unir em vibrações pelo nosso planeta pelo nosso país eu convido a todos que estão aqui hoje ao sairmos desta live que nós possamos refletir e que possamos nos encontrar às 22 horas para o trabalho das vibrações coletivas que nós estabelecemos no nosso grupo de whatsapp estamos mandando vamos fazer pelo google meet provavelmente vamos fazer por aqui não sei ainda mas a gente vai mandar o link para vocês eu agradeço muito a participação de todos e me perdoem se eu me empolguei se eu acabei sendo muito objetivo e muito direto com algumas coisas mas é hora do sim sim e do não não é hora da separação do joio e do trigo ou nós assumimos a nossa postura como discípulos como servidores de uma causa justa ou nós vamos ficar para trás um abraço boa noite a todos meus amigos até nos encontramos às 22 horas tchau